E aí, aqui é o Inhão do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kaiju número 8. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando um like aí, que seu like é monstro e me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros têm acesso a mais de 300 vídeos exclusivos. Tem o react de Nanatsu no Taizai, The God of High School, Tower of God, Hora de Aventura... É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí e agora bora pro react. Bora lá, gente. Episódio 4. Nossa, tá tudo quebrado, mano. Esse cara tá só rachando, né? Tô da hora, rachando o bico. Mas ele tá mó parça, mano, ajudando ele. Meu Deus. Esses Kaijus brancos aí são muito feios, mano. Caramba. 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 Ela é muito foda, né, mano? Ela é muito foda, né, mano? Isso aí é louco. Vai jogar na boca do bicho, ó. Errei. O que é isso, mano? Porra! Porra! Essa cena foi foda. O negócio foi frenético, mano. É. 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 Fusão desfeita, agora que eu entendi. É. 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 Filha do diretor. Ah, então tem esse ponto aí, né? Vai ter mais um. Eita, Priugas. Eita, Priugas. Eita, Priugas. Que Kaiju é esse, mano? Caraca, ó. Arrepiai, velho. Mano, ele era um Kaiju pequenininho, mas ele passava uma imponência, mano. Ele vai ter que usar o poder agora. Ah, eles estão levantando. Ah, isso não faz parte do treinamento, eu acho. Eita, ela tá perdendo muito sangue. Ah, ele tá controlando os outros Kaijus, mano. Pô, que visual bizarro. Tá falando. Eita, Priugas. 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 Ah, vai os dois. Tem sorte que esse bagulho vai regenerando, mano Eita preugas Tomou um hitzão do nada Não consigo fazer nada Ah, tá focando bastante nela, mano Ela é uma personagem que me parece bem legal Dependentemente ela não tem o amor do pai E ela quer isso, né Olha aí, ó Ele tem a barba do Mihawk, mano Do One Piece, véi Boa, tá já no trássimo da hora, mano Ai, quebrou o braço muito Eita, ele tá evoluindo, mano Caramba, véi Muito forte esse bicho Aí, ó, chegou Olha quem chegou, mano Ele vai conseguir derrotar Eita E agora já era Todo mundo vai saber Esse frame-made já repetiu algumas vezes, hein Eita 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 Ele já foi Como que vai ser a reação do pessoal Eu acho que eles vão tentar matar Caraca, ele deu um tapãozão O negócio voou longe Será que ele vai se Destransformar de novo bem na hora 9.8 Mais poderosos da história Ixi, ele vai ser apelão pra caramba Olha Abriu uma parte ali Que isso Mano, me incomoda que eles ficam Abaixando o brilho Da tela Tá vendo, ó O brilho vai abaixando Não sobrou nada Ixi, tá voltando Que coisa estranha, mano Agora ela vai respeitar ele mais Eu acho, né Ai, tombo Mas eles demoraram muito pra chegar Se fosse, ela já estaria morta Ah, vai lembrar lá do outro Que coisa estranha, mano Que coisa estranha, mano Legal, tá com um mistério interessante, mano Aquela chegada do Kaiju Me lembrou o episódio 4, eu acho De Jujutsu Quando aparece uma maldição especial Arrancar a mão do Itador Eu achei bizarrão Olha aí, ó Uma maçãzinha Uma maçãzinha Ah, que da hora Ela tava ouvindo Finalmente vai conversar com ele, né Ah, nem conversou direito Caramba, o cabelo dela Ela se me lembra de algum personagem Eu certeza Não lembro de quem Não é o pai Será que ela vai contar? Será que ela vai contar? Ele ficou pensativo, né Ó, olha a unha Olha isso Mano, esse bicho é muito bizarro, velho Eu achei o visual da hora Gostei muito O que é isso, mano? Nossa, você disfarçou, velho Ixi Ah, mano É dos caras que fazem a limpeza Puta merda Eita Nossa, mano Que louco O bagulho vazando pra fora Muito da hora, velho Curtiu demais Pô, esse episódio foi da hora, hein, gente O que vocês acharam? Comenta aí embaixo Eu quero muito ver a opinião de vocês E também não esquece de deixar o like, beleza? Tamo junto E falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau